Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui em Shibuya, que é um bairro meio fashion, um bairro meio urbano com muitos shoppings, muitas lojas A estátua do Ratico, o cachorrinho mais fofo e leal do mundo e a gente vai passear por aqui hoje e eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos passear comigo? Bom, logo saindo da estação de metrô, já tem esse muro com vários cachorrinhos assim em relevos, todos coloridos, então já dá pra saber que o Ratico está aqui perto Pra quem não conhece a história do Ratico, tem um filme já americano, até bem famoso que conta e é uma história muito bonita, acho que é um dos meus filmes com inspiração japonesa favoritos que ele é um cachorrinho que todos os dias ele vinha buscar o dono dele aqui nessa estação de Shibuya e daí teve um dia que o dono dele morreu, passou mal e ele não foi o dono dele não voltou pra estação e o cachorro ficou esperando, 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 esperando até ele voltar Daí depois que ele morreu, fizeram uma estátua aqui, que é um dos pontos na verdade mais turísticos de Tóquio, justamente por causa desse cruzamento, que é um dos mais movimentados do país e eu vou mostrar pra vocês a estátua, como é fofinha Prontinho, esse é o Ratico, olha É bem bonitinho a estátua dele Essa é uma história bem legal, porque ele acabou se tornando um amigo do bairro Como ele vinha sempre buscar o dono dele, todo mundo já conhecia e quando viram que ele ficou parado aqui todo o tempo esperando as pessoas começaram a cuidar dele, dar a comida dele, então ele realmente virou um ícone Como eu gosto muito do filme, gosto muito de cachorrinhos fofos e da história pra mim é muito legal vir aqui Temos aqui agora esperando o semáforo fechar pra poder atravessar esse, que é o cruzamento mais movimentado E olha, realmente, eu estou longe da beira da rua e tem bastante gente Então é muita gente pra atravessar a rua, muitos shoppings, muitas lojas em volta Eu gosto que os outdoors daqui, eles tem áudio e ainda tem alguns postes das minhas bandas favoritas falando de lançamento de coisas, é muito legal, muito gostoso E agora eu estou quase chegando na beira da rua pra atravessar porque muita gente demorou pra chegar a minha vez, mas atravessando o cruzamento mais movimentado de Tóquio E tem gente tirando foto no meio do cruzamento E aí 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 Atravesei e deu tempo certinho. Olha, esse mapa ficou vermelho assim e cheguei aqui Fechou antes da gente chegar Droga O shopping só de meninos já começa com o quiosque da Hello Kitty Já começa com Hello Kitty, não é só de meninos, que enganação A gente entrou em um shopping aqui Como que chama o nome desse shopping? É um número, alguma coisa, como chama? 109 Ah, aqui é de Shibuya E tem um do outro lado da rua que é só de meninas E tem esse daqui que é só de meninos Mas os meninos aqui eles se vestem de uma forma mais divertida Tem muitas coisas engraçadinhas aqui Mas é bem legal E tem umas mochilas da Hello Kitty também Que teoricamente não são de meninas Mas em 2014 os meninos usam o que eles quiserem Não existe mais essa divisão Então vamos Cuecas de frutas e de várias coisas Acho que as coisas aqui são mais ousadas um pouquinho do que vende no Brasil Pelo menos aqui em Shibuya elas são bem mais fashion assim É bem legal Então vamos lá Agora a gente vai na H&M, que é uma loja que não tem no Brasil, mas tem muitas, muitas, muitas aqui. Eu tenho comprado muita roupa aqui desde que eu cheguei, tipo, muito, eu comprei já a mesma quantidade de roupa que eu trouxe, porque as albas são muito, muito, muito bonitas e muito baratas, assim. É mais barato que qualquer loja que tem no Brasil. Passeamos, passeamos, passeamos e agora estamos passando as compras no caixa. Até o Raoni compra coisa nessa loja, ele gosta muito e é muito barato, a roupa masculina está aqui também, então ele faz a festa. Daí eu estou esperando para pagar, que é uma das camisetas mais fofinhas que eu escolhi, que é aquela ali, olha, de sorvetinhos. Deu um problema no código de barra, sei lá, mas eles já estão resolvendo. Prontinho, acabamos de sair na H&M com várias compras. Ah, compras! Compras! É muito difícil, que toda vez que a gente encontra essa loja, a gente sai com uma sacolinha desse tamanho, porque as coisas são bem baratas, tipo, as calças de mulher, elas custam em média 20 reais e os moletons 10, então é um pouco difícil, é. Mas é ótimo, porque é para voltar para o Brasil com várias roupas lindas e novas, e o Raoni também. Não cabe mais nada. Mas cabe sempre, tem sempre um espacinho para as coisas fofas. Ah, as coisas fofas. Andando, procurando uma loja que eu quero ir, a gente dá de cara com Outback do Japão. Eu nem sabia que tinha Outback no Japão, não sei se é o mesmo cardápio, sinceramente não vou descobrir, porque tem muito Outback no Brasil. Eu amo, mas eu vou comer por lá mesmo, né? Estamos na loja que eu estava procurando, a Tokyo Hands. É uma loja que eu super, super, super amei. A gente foi lá em Ossa, a caída aqui é super grandona, tem 8 andares. É um misto de papelaria, com loja de presente, com coisa para casa, mas é muito, 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 muito legal. Vou mostrar um pouco para vocês. A ideia central da loja é meio que uma coisa de faça você mesmo, mas vem de tudo. E eu acho a seleção deles bem fofinhas e nada é muito caro, assim, o preço é legal também. Essas daqui são coisinhas de filhotes, olha só que bonitinho esse negócio para você colocar comida para o seu gato, tipo, aqui no meio. E daí ele fica tentando, né, com a patinha dele, isso daqui é duro, e ele vai pegando, igual aqui na figura. E também tem esses gatinhos de pelúcia, além de roupinhas e muitas outras coisas. E aí Coração Tela Eu comprei um monte de páscoa. Ah, macaquinhos de plástico. Nossa, tem muitos animaizinhos de plástico, olha. Tem muitos animais, são de porrada. Muitos mesmo. Tem uma turtle saindo do outro. Ai, que bonitinha. Agora chegamos no andar dos brinquedinhos. E tem muitas coisas fofas de montar, olha. Lógico que eu acho que deve ser difícil. Onde tem banheiro? Quero um banheiro. Ah, ele tá tentando... Tô atrapalhando o seu vlog. Ele tá brincando de maior negócio de criancinha que não foi na escola e nunca viu joguinhos de lógica. Esse é impossível. Esse é bonitinho. Mostra que eu sou meio que um viadinho. Meio que. Ah, é totalmente. Agora que eu vi que tem até rosto. Então é um viadinho. Mas voltando ao super bloquinho de montar, as coisas já vem saquinho, olha. Separado, falando o que é cada coisa. Daí não sei se tem instruções, né? Eu acho que não. Mas quando você consegue montar, fica bem bonitinho. Essas coisas também são de montar, esses transparentes. Olha, se você vem bem de perto, dá pra ver os encaixes. Fantasias. Algumas bem malucas. Outras nem tanto. Ali tem umas mais complexas. E perucas também. Porque aqui tem muita coisa de peruca pra vender em lojas de brinquedos. Acho que é porque o pessoal gosta de fazer uma caracterização bem completa mesmo. E outros brinquedos, outros kits pra brincar de comidinha. Olha só que fofinhos e completos esses daqui. E aqui também. Igual no Brasil, sempre tem uns... Nem sempre, mas vários tem um videozinho mostrando, né? O que que é cada brinquedo. Mais quebra-cabeça. Esses daqui não são transparentes. São de personagens mais japoneses, digamos assim, né? Até aqui. Aqui tem uns outros brinquedinhos que vem o kit inteiro pra você montar e interagir. E esse daqui tem outro quebra-cabeça aí, mas montaram errado. Olha, tá fazendo careta. E agora mais quebra-cabeças, tipo, esse daqui é de profissionais mesmo. Olha, você tem que montar o chão e daí você tem que montar os lugares em cima dele. Tipo, impossível. Mas muito legal, muito legal mesmo. Adoraria conseguir montar. Tem uns redondos aqui também. Meio que de planetas. Então globo terrestre. E tem uns outros que são pra criança, mas eles são grandinhos, né? Duas mil peças. Não é qualquer criança que monta, não. Mas realmente aqui eles piram em quebra-cabeça. Toda loja de brinquedo tem uma sessão super grande e muito legal. Agora o lançamento totalmente maluco que só realmente é japonês pra inventar uma coisa tão legal e divertida. São esses bichinhos que estão aqui. E é pra você deixar eles dentro da sua geladeira. Eles ficam lá com essa cara de mal-humorado. E daí a ideia é que toda vez que você abre a geladeira, às vezes à toa, meio assim, saber o que você quer, ele conversa com você quando ele fica lá dentro, perguntando quem tá lá, o que você tá procurando, fala que você chegou em casa, te dá boas-vindas. Eu achei muito, muito, muito maluquinho. Mas muito fofo. Custa mais ou menos uns 40 reais. Nem é caro, mas é meio inútil, né? Acho que eu não vou levar não, mas adorei a ideia. Agora a gente tá no andar de coisas pra casa e é mais ou menos aqui que começa o problema. Porque são coisas que não cabem mais na minha mala e que eu quero, que eu preciso, que eu gostaria muito de comprar, tipo, esses almofadões, que são bem poucos e bem baratinhos. Tipo, aqueles bem coloridos ali. Aquele maiorzão, ele custa, tipo, 60 reais e não cabe na minha mala. Por nada nessa vida. Até porque eu não gostaria de levar só um, né? Eu gostaria de levar uns quatro pra poder colocar, sei lá, na sala. Mas não cabe. Então essa é uma parte da loja que eu olho, mas eu olho assim, meio nem quero ver os preços, senão eu vou querer levar e vou ficar naquela loucurinha. Aqui no Japão, todas as lojas têm muito desses chinelinhos porque eles não ficam de sapato dentro de casa, né? Eles chegam e já ficam descalços ou colocam esses fofinhos. Apesar deles usarem muito, eu tô achando os modelinhos bem básicos. Eu pensei que ia ter uns engraçados, uns de desenho, mas eu não vi tantos, não. Vi, no máximo, os personagens mais famosos mesmo. E é legal que, no geral, eles são bem baratos, assim. Tipo, esse daqui, olha, que é bem fofinho, bem quentinho. Ele custa, tipo, 10 reais, então vale a pena. Quando você vier ao Japão, leva um de recordação, até porque tem cores mais legais e eles são baratinhos mesmo. Eu comprei dois já pra mim e acho que eu peguei, tipo, isso mesmo, 10 reais em cada um. Esse daqui, ele é mais caro, ele custa mais ou menos 26 reais, mas ele é de vinil, ele é bem legal. Fui no banheiro, fui no banheiro. Que síndrome de banheiro no vídeo, amor? As meninas vão pensar que você tá comendo mal aqui, que tá ficando com problemas de estômago. Não, é que não. Eu só bebi uma garrafa de Red Bull. Ah. Faz horas. Ok. Daí eu tô passeando aqui, distraída, descendo as escadas e percebi que as escadas aqui contam calorias. Olha, a gente tá no quarto andário, se você se eu tivesse subido de escada desde o primeiro, já teria queimado 13 calorias. Muito, muito, muito legal. Daí, agora passeando pelo setor de coisinhas de comida, eu descobri como que eles fazem aqueles pratinhos tão diferentes do Pinterest, que é tipo um ursinho, nadando no curb ou no molho. Bem de prontinho, olha, a forminha de silicone, do formato dos bichinhos, pra você colocar o arroz e poder montar um prato super divertido. Nem é caro, eu preciso, tipo, 20 reais que a forminha tem aqui de baleia, tipo, de um castorzinho, de urso e de outras figuras menores pra você fazer. Muito, muito, muito legal. Desvendei um mistério que tinha pra mim na internet, que eu pensava, nossa, aquelas pessoas são muito talentosas, né, pra conseguir fazer o arroz que é do formato certo. Então, eu acabei de descobrir que não precisa. Muitas coisinhas fofas pra fazer comidas e beitosinhos, olha. De personagens fofinhos. Essa daqui é uma parada muito louca, que fica mostrando a propaganda na TV toda hora e eu queria muito mostrar pra vocês, né, que na loja tem esse display. O que que é? Você morde, tipo, põe isso daqui dentro da boca e fica fazendo isso daqui bater asas, assim, com a sobra pra boca, fazendo o movimento. Daí dizem que você fica com a maçã do rosto, assim, mais envolvida, mais bonita mesmo. Mas, gente, é muito bizarro a propaganda. E tem várias pessoas famosas que ficam fazendo isso. É meio bizarro, assim, tipo, é uma coisa que eu achava que... Porque quando eu passava a primeira vez eu pensei, ah, deve ser brincadeira. Mas não, eu tô vendo vender aqui agora e, na verdade, é bem caro, tá? Isso custa, tipo, 260 reais, mais ou menos. Comprariam? Bom, como eu tô viciada em coisas, assim, tipo, pra limpar os dentes, pasta, escova, tudo assim, eu adorei essa... É bem bizarro, mas eu gostei muito. Que são 30 tipos diferentes, 31, na verdade, tipos diferentes de pasta de dente. Eu tô comprando aqui, olha, de chocolate e de rosas. Mas também tem de banana, de kiwi, de pudim, de café, de morango, de uva. E a ideia é que você use um por dia e nunca enjoe da sua pasta de dente. E, assim, não tem como mesmo, né? Mil opções pra poder dar uma aliviada nos cravos do rosto. E é que isso realmente é muito útil, assim, desse dia que eu cheguei minha pele ficou péssima. Eu realmente tô com muito cravo. Eu acho que é alguma coisa do ar daqui, mas no calor aqui que tá fazendo, minha pele ficou com muito cravo, muito mais do que ficaria no verão brasileiro. E eles têm muitos produtos voltados com esse. Mas, meu, eu não vou comprar nenhum. Eu já comprei três desde que eu cheguei aqui e nenhum funcionou. Então, eu não tô comprando certo. Se vocês tiverem dicas, me dêem que eu compro aqui. Compro quando eu chegar também, que no Ebay sempre vendem essas coisas. Mas é muito difícil acertar, assim, saber ler a embalagem. Porque, às vezes, eu nem sei se eu tô usando tão certinho ou não é pro meu tipo de pele. Mas, bom, ter fumaria aqui é o que não falta pra comprar. São coisas pra testar mesmo. A Tangle Teaser é a minha escova de cabelo favorita. E aqui ela é muito barato mesmo. Elas custam entre R$36 e... É, R$36 e R$45. É muito, muito, muito barato. No Brasil custa R$100. Até agora, o mais barato que a gente tinha encontrado na internet era R$40. Então, se você vier ao Japão, compre uma pra experimentar também. Aqui eu tenho essa daqui, a simples, mas ele tem umas menores e umas que é pra você passar no cabelo molhado. E essa daqui eu nunca usei, acho que eu vou comprar pra testar. E mais R$1 bilhão de escovas. Eu tô meio viciada em sais de banho desde que eu cheguei aqui, porque no hotel tem banheira. E eu não tenho banheira em casa. Mas até então eu nunca tinha visto uns tão diferentes pra vender. Olha, tem sais de banho do One Piece, de quatro personagens diferentes. Tem de um ursinho super fofo ali atrás. Tem um outro de um cara irritadíssimo. Parece que é pra ficar bem quente a água, não sei. Ou talvez meio apimentada. Não dá pra entender, mas ele tá transpirando muito e o One Piece tá em erupção. Tem do Doraemon, tem de uns macaquinhos. Gente, até agora são os mais legais. Eu vou comprar alguns pra experimentar aqui. Muitos esmaltes diferentes e muitos kits legais pra unhas. Meu, sinceramente não vou comprar nada, porque eu já superei muito essa fase da nail art. Agora eu passo dias, semanas, meses sem pintar a unha, porque não dá tempo. Então fazer algo mais incrementado seria um sonho. Mas aqui é um prato cheio. Na verdade eu comprei já uns esmaltes desses colocados lá na Missha e gostei bastante. Mas esses mais complexos, só que eu não vou investir, mas eles são lindos, 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 lindos. Eu fico muito tentada mesmo. Acho que eu nunca vi esmaltes tão bonitos antes no mundo. E daí não só os esmaltes são legais, mas eles já vendem as puxiças, olha, com umas nail artes bem caprichadas. Assim, bem legais, com um monte de detalhes. Então pra quem gosta dessas unhas japonesas, assim, que são bem enfeitadinhas, é um prato cheio. E aqui também tem os enfeitinhos, olha, tudo bem baratinho e bem fofinho. Se tivesse algo assim no Brasil, eu lembro muito da minha amiga Joyce, do blog Gostei Agora, porque ela faz umas nail arts incríveis. E se ela tivesse tudo isso aqui pra comprar, imagina o que ela não ia conseguir fazer, né? Porque se no Brasil, que tem pouca coisa, ela já se vira super bem, fica tudo lindo, aqui ela ia fazer a festa. Vem pra cá, amiga! Muito, gente, Raoni me tirou do andar de perfumaria enquanto eu ainda tava gastando uma quantia segura de dinheiro. E agora estamos no andar de papelaria, meu, já tem muitas agendas de 2015 aqui. Provavelmente eu vou comprar uma pra mim antes de ir embora, porque tem umas lindas, 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 muitas modelas. Essa daqui da Yara Kuzama, por exemplo, eu achei elas tão bonitas, mas tão bonitas. Então acho que eu vou acabar escolhendo uma pra mim também. Esse é o andar de favorito dele, né? Porque tem muitas coisas de desenho, muitas coisas pra fazer. Trabalhinhas de do it yourself, que ele gosta tanto. Então ele deve estar fazendo a festa. E os adesivos! Esses adesivos ele tá gostando desde quando a gente foi na Tokyo Hands, lá em Osaka. E agora ele tá ali, tipo, ah, melhor adesivo! E são adesivos muito fofinhos mesmo, olha! Esse é o adesivo do Atacom Titan, só que é um gatinho. Miau! Miau! Outra coisa que eu gosto muito daqui, que eu acho muito legal, é que eles têm esse hábito de ir na porta dos restaurantes, terem os pratos, só estrando, tipo, mais ou menos como que vai vir a porção que você vai pedir. E daí, não sei se por consequência disso, ou por hobby mesmo, que eu acho super, 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 a Tokyo Hands sempre tem um monte de comidinha de mentira pra vender. E elas são muito bonitinhas, eu fico morrendo de vontade de comprar. Mas eu não teria nenhuma utilidade pra essas comidinhas no meu dia a dia no Brasil, olha! Tem até copos com bebidas, coisas assim. Então, um dia eu vou montar um restaurante, eu aconselho que eu vou adotar essa prática, vou vir aqui pra comprar muitas comidinhas pra montar os pratos do meu restaurante na fachada. Agora eu saí do andar à torra pelaria e vim pra um andar que basicamente só tem coisas para enfeitar o celular. Eu sabia que o japonês gostava dessas coisas, mas eu não imaginava que eles eram tão criativos e se esforçavam tanto pra vender produtos sobre isso. Tipo, tem muitos, 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 muitos. Essa parede toda é só de coisinha pra colocar no plug do fone, sabe? Daqueles enfeitinhos que a gente deixa no plug do fone de ouvido. Na verdade, eu não deixo porque eu morro de medo que o plástico quebre lá dentro e eu não consiga mais colocar o fone de ouvido no telefone. Não sei se isso acontece realmente com as pessoas, mas é um medo que eu tenho. Daí também tem adesivos pra você colocar atrás do seu telefone, na case dele, que seja. Eu achei esse daqui muito bonitinho. Aqui tem uns cristalzinhos, olha. Aqui tem umas coisas pra deixar o telefone em pé. Tipo, esse urso das neves e esse elefante e esse dinossauro que ficam segurando seu celular na mesa. O dinossauro, eu assumo que gostaria, hein? Achei ousado. E daí aqui tem uma infinidade de capinhas, assim, tipo, muitas, mas muitas mesmo. E tem muitas fofas. Aqui, meu, não tem nenhum pro Samsung Galaxy S4. Só tem pra iPhone. Eu fiquei chateadíssima porque tem muitas lindas. Tem umas bem exóticas, tipo essa daqui, que é meio que um gato em 3D. De ovo frito, olha. Essas de comida, eu acho muito da hora, eu queria comprar. Mas aqui não tem pro meu telefone. Espero que na Coreia, que é pra, tipo... Eu imagino que as pessoas usem mais telefone da Samsung lá do que aqui, talvez. Daí eu espero que tenha pro meu aparelho também, né? Depois de horas andando pelos oito andares, finalmente saímos da Tóquio Rens. E, meu, a rua aqui é muito barulhenta. Tem um monte de alto-falante tocando música, passando propaganda. É mó barulho. Mas a gente vai passear mais um pouquinho. Eu quero ver se eu encontro algumas lembrancinhas que faltam. E a gente vai ver as luzes, vai ver a rua, vai ver como é mesmo. O quê? O quê? Bom, gente, compremos várias coisas. Passeamos muito. Agora são quase nove horas da noite. E a gente conseguiu lugar aqui nesse Starbucks. Naquele Starbucks que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, que é um pouco mais alto. E tem uma vista privilegiada desse, que é o cruzamento mais movimentado de Tóquio. Nem vou virar a câmera pra mim, pra poder se despedir dessa vez. Porque eu acho que ficar olhando isso daqui é muito mais legal do que ficar olhando pra mim, né? Afinal de contas, é muito... Não sei, não sei vocês, mas eu adoro ficar vendo a vista, ficar vendo as pessoas andarem. Ficar vendo como as pessoas vivem em outros países. E aqui no Japão, que tá sendo tão diferente, é uma experiência muito gostosa pra mim. E eu fico muito feliz de poder dividir com vocês. Mesmo que seja um pouquinho, através dos vlogs, pra vocês conhecerem um pouco desse lugar tão legal também. Espero que tenham gostado de acompanhar o meu passeio de hoje. Mil beijos e até a próxima. Tchau! 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 ... grandes especiais querem ser aqui, dei corpos serem aqui, aqui vocês vão ficar fechando, e eles estão sempre passando sempre que vocês tenham contato, também sim. Mas também não se preocupa do que vocês ficam aí, o que vocês ficam aqui, mas vamos começar também, tudo bem , o que vocês estão fazendo isso, a cada um de vocês, do que vocês ficam aqui. Transcrição dos últimos anos Não é isso aí, não é? Não é isso aí? Não é isso aí?